Mais um vídeo aí do torneio gêmeo pesqueiro aí, ó Olha que legal, cara Cadê o negreira? É isso aí Galera da Powerfish aí, da turma do barranco O cara pesca muito Se o peixe encostar, já era pro peixe, vai sair Show Mais um peixe aí pra nós ver Ora, tinha que sair mais um peixe ao vivo aí, pô Olha lá, opa, não saiu não Pessoal, se quiser tomar uma cachaça, uma cerveja, a coca, a água grita Na medida do possível eu vou trazendo, beleza? Água pra quem? Walter, olha o peixe ali, falei que tinha que ter um peixe ao vivo É André, né? Uma água pro André Ao vivo aqui, ó Sandrão da turma dos manco Por que manco? Não sei Calma que você já vai descobrir Já vou descobrir Eu acho que o manco é o cara do Passaguá Alguém ajuda ele a tirar o peixe aí, ó E agora tem umas patrinhas na boca E agora? E agora? Olha os dias ali Que manda é o da boca, né? Sei lá Ninguém viu o primeiro? Olha lá, ó Pela boquinha, Sandrão, aí, ó Pela boquinha, galera Alguém pediu alguma coisa? É jurandir? Um o que mesmo, jurandir? Uma água pro jurandir Vamos lá, depois eu filme Vamos lá, depois eu tenho um potinho